Fala galera, Caio Cooper aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E turma, o jogo que a gente vai jogar hoje, mano, é Brawl Stars, beleza? Esse aqui é o meu nick no jogo pra quem tiver dúvida aí, porém eu vou trocar, tá certo? Brawl Stars é um jogo que eu já joguei muito na minha vida. Tá, galera? E quem curtir aí, mano, comenta pra eu saber, tá? Dá um like, se inscreve também se você é novo no canal, beleza? Pra eu saber, mano, o feedback de vocês, se vocês gostam desse jogo aqui, tá? Então, galera, comenta aí pra mim saber aí, beleza? Então, vamos que vamos, a gente vai jogar algumas partidas aqui. Belezinha, esse aqui é o meu nick no Brawl Stars, tá? Mas eu vou trocar. Beleza, galerinha? Eu vou trocar esse nick aqui, vou colocar outro, né? Vou colocar Caio Cooper YouTube, beleza? Vou pesquisar uma estrela aqui, deixa eu ver. Estrela, vamos ver se tem aqui. Beleza, apareceu? Vamos ver se vai, né, mano? Vamos ver se eles vão deixar eu escrever isso, beleza? Caio Cooper YT, né? YT, isso. Aí, ó. Vamos ver se eles vão deixar eu colocar esse nome. É, eles vão deixar. Enfim, galera, não vamos se atrapalhar com isso agora não, tá? Ó, eu vou mostrar meus Brawlers pra vocês, tá? Essa musiquinha é bem legal, eletrizante, de fundo, né? Então, eu tenho a Shelly, a Nita, o Colt, né? Que foi um Brawler que eu joguei muito. Tenho o Buu também, tenho a Jesse, o El Primo, que eu curto muito. Tenho também o Barley, beleza? Eu tenho o Poco e a Penny, tá? E o Barley, eu tenho essa skin aqui dele. Tenho a Clássica e eu tenho essa skin aqui dele. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Tá, galera? Vamos ver os eventos que a gente tem aqui, ó. Pra desbloquear. Ó, muito evento legal, galera. Muito evento legal. Tá, ó. A gente primeiro tem o Toros contra 1, Basquete Brawn, né? Pique Gema, Caverna e Futebrawn. Tá, então eu vou fazer um desses. Eu quero ver como é esse Toros contra 1, mano. Entendi. Beleza. Vamos fazer... Cara, vamos fazer um Pique Gema, tá? Que é um clássico, galera. Vamos fazer esse Pique Gema aqui. Né? Mas eu acho que eu vou trocar de Brawler. Beleza? É... Deixa eu ver essa nova Brawler aqui, cara. Nova não. Ela já tinha, né, mano? Só que pra mim é novo porque eu não jogo muito isso aqui, galera. Eu tô jogando agora. Mas a gente vai jogar com ele mesmo. Vamos selecionar pra gente jogar. Vamos jogar aqui, galera. Quem quiser me adicionar aí, esse é meu nick, tá? Pra que eu mostrei no início do vídeo. Quem quiser me adicionar aí pra gente jogar uma partida, galera. Só vamos. Beleza, turminha? Só vamos. Ok, mano. Esse jogo aqui é muito divertido. Olha que jogo lindo, galera. Eu acho esse jogo aqui muito lindo também, mano. Muito lindo. Ah, internet. Não começa a trollar a internet. Minha internet tá boa, mano. Espero que esses caras não comecem a me trollar, turma. Porque minha internet tá boa, tá? Aí, ó. Esse aqui não é difícil de jogar, tá, galera? Pra quem tem dúvida aí. Olha, galera. O cara me... O cara me deu o soco de é o primo, mano. Como assim? Ah, beleza. Vamos lá. Aí, turma. Conseguimos. A gente tem que dar... A gente não pode dar mole aqui porque se... Se é o primo aqui, dá muito dano na gente, galera. Aí, ó. Ó, derrubaram ele. Bom que o meu time tá saindo na melhor. Ah, bom que a galera não joga muito. Boa. Esse é o primo e a peão, né, turma? Na real. Vamos dar dano nele? Esse brawler aqui, galera. Eu nem sei quem é ele, mano. Aí, ó. Derrotei um cara. Muito legal, galera. Muito legal. Poxa, mais uma gema. Será que a minha equipe tá saindo bem, galera? Minha equipe tá saindo bem. Nossa, mano. O cara me derrotou, galera. O cara me derrotou. O cara me destruiu aqui. Nossa, já tomei uma coça aqui, mano. Já tomei uma coça. Eu não, primo aqui, cara. Sério. Olha a internet trollando. Querendo trollar. Não vai trollar não, internet. Sem trollar, por favor. Boa. Tamo jogando bem, turma. Tamo jogando bem. Ele tomou enferrujado, mas tudo bem. Nossa, galera. Vamos derrotar esse cara aqui, mano. Boa. Aí, pegamos aqui. Conseguimos. Aí, ó. Conta de regressir. Só a gente vem pro canto aqui, galera. É uma acesa que eu sempre faço, ó. Pra que a gente não perca, tá? Eu sempre faço isso aqui. Eu sempre faço isso aqui, tá? Porque assim a gente ganha, galera. Aí, ó. Partindo e encerrado. Então a gente já ganhou. Aí, ó. Nossa, o crack devia ser eu, né, galera? Por que os caras não botam eu como crack, mano? Por que os caras não botam eu como crack, galera? Isso que eu não entendo. Deixa eu tirar uma print aqui, mano. Eu não entendo o que os caras não me botam como crack, mano. Eu não entendo. Vamos sair. A gente já venceu uma partida aqui. Não quero avaliar agora, não. Obrigado. Aí, ó. Vamos ver o que tem de grátis pra gente pegar na loja aqui, né, galera? Tem umas coisinhas aqui. Oferta diária. Vamos ver o que tem de grátis aqui. Tem essa caixinha que eu não sei o que faz, né? Ganhei um fragmento de... Já é falar de Tune, ó. Eu tô acostumado com o Looney Tunes que já é falar de Tune, galera. Então, beleza. A gente tem aqui a loja estelar. A gente tem também isso aqui, né? Vamos trocar de Brawler, galera. Vamos jogar com outro Brawler. Vamos jogar com... Cadê ele? Vamos jogar com o Barley, né? Essa skin aqui, pra quem não sabe, é do Clash Royale, tá? Que eu ganhei porque eu comecei a jogar esse jogo na época que lançou. Belezinha? Então, por isso que eu tenho isso aqui. Tá, galera? Pra quem tiver dúvida aí de onde eu consegui essa skin. Essa skin eu ganhei gratuitamente. Eu não comprei, não. Beleza, rapaziada? Essa skin aqui eu não comprei. Eu ganhei aí porque eu vinculei minha conta aqui. É a mesma do... Do Clash Royale, tá? Pra quem tem dúvida. Aí, ó. Esse personagem aqui, ele joga essas bombas, galera. Olha, ele é bom, mano. Eu gosto dele. Gosto dele porque ele é um pouquinho apelão, cara. Ele joga essas bombas aqui, ó. Aí, ó. Nossa, galera. Eu também tomei um dano. Tem um cara... Tem o mesmo cara aqui. Ah, não. Tem o Marcele. Aí, ó. Nossa, mano. Que bicho apelão, hein, galera? Que cara apelão esse Arthur, hein? Tô te vendo, hein, Arthur? Tá me dando muito dano, mano. Galera, olha o dano disso, cara. Como é que eles me dão tanto dano assim, galera? Vamos. Caramba, galera. O cara tá me dando muito dano, mano. Muito, muito dano mesmo. Caramba, gente. Caio Cooper joga muito isso aqui, né, turma? Caio Cooper joga muito, muito mesmo. Não tem noção, ó. Olha isso. Olha o dano que eu tô tomando, galera. Só vou até sair daqui que esse cara vai me dar soco, galera. Elas me dão um soco ferrado aqui agora. Vai ser bem difícil a gente ganhar isso aqui, galera. Os caras tão muito apelão. Vai ser meio difícil ganhar isso, mano. Meio que minha equipe também não colabora, né? Parece que esse aqui a gente vai perder, turma. Parece que esse aqui a gente vai perder. Esse aqui a gente vai perder porque os caras são muito apelões, mano. E eu não, a gente não perdeu, não. O que a gente vai perder? O que é isso, galera? O cara tá girando. O que é isso? Não vai ter como. Bom, o jeito mesmo é conseguir um Brawler que ataca de longe, né, galera? Entenderam? Aí, os caras ganharam, mas tudo bem. Não tem problema, não. Nossa, esse Arthur, hein? De novo tu, Arthur. De novo. Nossa, perdi troféu, galera. Perdi troféu. Vou sair aqui. É, ganhou. Vamos trocar de Brawler, mano. Vamos trocar de Brawler. Porque eu não quero jogar com esse Brawler aqui mais, não. Pra usar esse Brawler, esse Brawler tem que ser de perto, galera. Não pode ser de longe assim. De longa distância. Entendeu? Não pode jogar de longa distância assim. A Penny também é legalzinha, então vamos usar ela. A Penny também é longazinha. Vamos jogar mais uma partidinha, né? A Penny também é bem legalzinha, confesso. Eu não pude experimentar muito ela, mas... Aí, ela ataca isso aqui, ó. Viu, galera? Bem legal a Penny, bem legal. Gostei. Boa. Boa. Gostei da Penny, galera. Gostei dela, gostei. Eu nem sabia que ela era desse jeito. Deixa eu ver. E aqui a gente bota um canhão. Que ele vai derrotando... Ele vai dando danos nos inimigos, né? Pra gente, ó. Olha o dano que a Penny dá, galera. Olha. Vamos botar isso aqui, ó. Vamos pôr outro canhão aqui, que é melhor. Ó. Aí, ó. Caramba, galera. Essa Penny é pelona, hein, turma? Muita pelona. Aí, ó. Boa, Xadr. Olha lá, galera. Muita pelona, essa pelona. Muita pelona. Vamos encaixá-la aqui, ó. Boa. Derrotamos outra, mano. Outra. Até que nem é difícil, não, galera. Jogar de Penny. Até que eu gostei. Vencemos. Espero que eu seja o crack, galera. Espero que eu seja o crack. Nossa, mano. Eu não sou o crack, galera. Eu não sou o crack. Como isso, mano? Como isso? Como que eu não sou o crack, turma? É, vamos sair aqui. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu vou encerrar por aqui. Porque eu queria fazer esse vídeo aqui mesmo. Pra mostrar pra vocês a minha conta. Né? E pra... Pra... E pra mandar. E pra mostrar pra vocês que eu jogo Brawl Stars também, né, galera? Então... Quem curtiu aí, deixa seu like, tá? E se você é novo no canal, já se inscreve. Eu vou pretendo futuramente trazer vídeo de Brawl Stars aí. Né? Mas vai depender do feedback de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, mano. Deixa seu like, tá? E se você curtiu. Se você é novo inscrito, cara. Se inscreve, mano. Pra tu não perder nenhum vídeo do meu conteúdo, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau.